Peças com cara de vintage pra comprar na Shein, e sim, gente, é Shein, porque antes a marca se chamava Shein Inside, ok? Só pra não vir ninguém mexer meu saco sobre a pronúncia. Se você é como eu, que gosta do estilo retrô, sabe que você provavelmente gosta de ficar lá no aplicativo, caçando coisas da sua época favorita, e eu vou começar com peças que lembram a década de 1940. Qual modelo de vestido da década de 1940 é o vestido camisa? E ele tem aqui algumas características que precisam ser observadas. Ombro pronunciado. No final da década de 30 e no início da década de 40, até 1941 ali, os ombros eram mais bufantes. De 41 pra frente, os ombros começaram a ficar mais baixos, né? As mangas começaram a ficar mais baixas. E ele tem, obviamente, uma abertura na frente com botões, a cintura marcada, e essa gola, ela pode ser de várias formas e a manga também. Então, também tem o vestido camisa de manga longa, tem o vestido camisa de manga curta, os cintos variavam, as estampas, mas é essa a estrutura. Imaginem a minha felicidade quando eu vi esse vestido, porque esse vestido tem os elementos, tem os botões, tem a estampa listrada, porque listras foram muito populares na década de 1940, e esse ombrinho me deixou apaixonada com essa manga levemente bufante, que lembra muito os vestidos da virada de 1939 ali pra 1940. E o principal, ele é feito em tecido de algodão. Se você quer montar um guarda-roupa vintage, com referências a 1940, 50, 30, você precisa usar bastante fibras naturais. Você pode usar viscose, crepe, o que não dá é fazer um vestidinho, ou comprar um vestidinho de malha e achar que tá fazendo uma silhueta de 1940, porque não tá. Nela época não se usava esses tipos de malha, e a malha não consegue dar a estrutura necessária que a silhueta de 1940 pede. Outro vestido aqui também tá perfeito. Fibra natural e ele funciona pros fins dos anos 1940, que é essas saias mais rodadas acabam voltando, e também funciona pro início de 1950. E podem ficar tranquilos que eu vou deixar os ID's dos produtos aí. Vista em camisa sem medo, porque camisas foram muito usadas na década de 1940. Principalmente essas camisas que tinham volume na parte de baixo do braço, que é o modelo Bispo. Vocês podem ver que tem muitas opções por lá, e você escolhe da sua cor favorita. Eu, particularmente, fiquei apaixonada por essa aqui. Outra peça Coringa do guarda-roupa feminino em 1940, que foi uma peça que, infelizmente, meio que entrou em desuso os coletes. Eu gosto de colete investir em cores, assim, que eu uso muito. Branco, preto, vinho, minhas cores de preso e eleção. E outro detalhe é que aqui, não sei se vocês vão ver, mas dê preferência pra coletes que tenham o botão médio. Porque, geralmente, os botões dos coletes em 1940, eles eram médios ou botões forrados. Mas eu acho que eu não cheguei a ver nenhum colete com botão forrado lá. Pra falar de saias, o modelo principal de saias em 1940 foi a saia Evazer. Tinha saia Godet? Tinha. Mas a gente vai ter ali um período de restrição, então as saias, elas vão diminuir. A saia Evazer, em 1940, era uma saia que cobria, pelo menos, o joelho. Não era comum mostrar o joelho. Então, cubra o seu joelhinho. Se você quiser, é um visual acurado. Claro, pessoal, eu tô falando aqui pra quem realmente quer um visual mais parecido. E as cores variavam bastante, mas as mulheres usavam muito cores sólidas, verde, preto, vermelho, e também muita saia Evazer em padronagem xadrez. E lá tem bastante saias. Tem algumas saias que são mais rodadas, porque algumas mulheres usavam. Não dá pra falar que só na década de 50 que se usava saia Godet, porque nos finais de 1940 nós vemos saia Godet. Novamente, prestem atenção. Evitem saias de malha, porque não vai ficar com caimento legal. Só a vez de falar delas, as bermudas. Das partes de baixo de 1940, as minhas preferidas são bermudas. Você também pode investir em shorts, tá? Os shorts em 1940, eles eram soltinhos, eles pareciam ali um short saia, porque eles eram bem soltos. Eles eram curtos, usados em momentos de praia, lazer. Mas a bermuda... E eu acho que vocês viram a tendência, né? Vai ser uma tendência pra esse final de ano e pro ano que vem. Bermudas assim. Esse modelo maravilhoso, bermuda, eu acho que é uma coisa pra gente investir um pouco mais. Sem medo. Porque é uma peça que você vai usar... Claro, se você gosta de bermuda, eu sou apaixonada. Então, eu prezo muito pela qualidade, pela modelagem. E um detalhe importante, se você for comprar aí essas peças pro seu visual retrô, é a questão do cos. Porque o cos em 1940 era um cos alto. Se tem uma coisa que tem na Shein, é cropped. E se tem uma coisa que as mulheres em 1940 gostavam de usar pra matar o calor, era a cropped top. Que era usada com a parte de baixo, de cintura alta, porque elas não costumavam mostrar o umbigo, porque mostrar o umbigo naquela época era um... Era quase uma coisa assim... vulgar. Imagina? Mostrar o umbigo? Não pode. E tem muitas blusas lá. Então, observe se a blusa tem essa manga levantada, né? Esse ombro. Mangas bufantes, mangas princesas. Eu coloquei até o exemplo aqui de uma outra blusinha que não é exatamente um cropped, mas que também funciona pra looks inspirados em 1940. E eu sou apaixonada por rosas, eu tô aqui de olho nessa peça. E tem uma infinidade de cores. Gente, a parte de blusa mesmo, dá pra fazer a festa. Pra finalizar, pode usar blusa ciganinha, que vai estar historicamente correto sim. Claro que nos anos 40, muitas dessas blusas tinham mangas mais trabalhadas, aplicação de renda, mas também tinha modelos mais básicos. foda-se. É isso.